E aí galera, beleza? Começando mais uma temporada de Pé na Estrada, temporada 5, Montefuji. E nessa viagem nós fomos ali ao redor da maior montanha do Japão, o Montefuji, com 3.776 metros de altitude. Exploramos ali a região toda ao redor desse grande símbolo do Japão. E se você tá curioso pra saber como foi, eu convido você pra estar viajando com a gente agora. Então, bora viajar com a gente! E aí galera, começando! Começando a temporada 5 de Pé na Estrada aqui, direto do Japão. E começando desse jeito, nessa paisagem bonita de neve. E nossa destina dessa vez é o maior vulcão ativo do Japão, a maior montanha do Japão. Montefuji, com 3.776 metros de altitude. E olha isso aqui galera! Que coisa linda cara! E tá muito frio! Tá 1 grau e tá nevando muito aqui! Olha só isso galera! Colocar as coisas no carro, as malas e bora! Pé na estrada! Meu Deus, cheio de neve! Ai ai, é bonito demais né? Você é doido! Muito lindo! Eita nóis, caiu tudo aqui! Agora são exatamente 5h23 da manhã galera! E... Cara, olha isso! Tá muito branquinho! Difícil você ver assim ó, todo branquinho! Porque normalmente já passa carro né? Como a gente tá saindo bem cedinho, quase ninguém passou aqui ainda! Então fica esse tapete branco cara, é muito bonito! Olha! Difícil ver assim hein? Olha! Gazeira, eu tô me divertindo aqui mesmo, antes mesmo de começar a viagem! Cara, olha que lindo cara! Partiu Monte Fuji! Cara quiet! Cara quiet! Desculpa! É isso ai galera, bora partir então! Com esse clima de final de ano, de inverno, natalino, muita neve! Vamos devagarzinho, com calma, tranquilo! E bora! Partiu! Pé na estrada, Monte Fuji! Cara, é bonito demais né? Putz, neve é lindo demais! Se não fosse, se não fosse, se não fosse, se não fosse, tão incômodo assim né? Ainda passa ter que, andar devagarzinho, com calma, cautela! Tirar neve! Então, aqui, já tinha um lugar que foi, de novo, que foi uma cidade de Rio de Janeiro, que foi uma cidade de Rio de Janeiro, que foi uma cidade de Rio de Janeiro. É como você entendeu o que tinha aquela palavra? Muito claro! Setsu Tsu 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 Lindo! Eu tenho que falar shingou lá! na verdade acho que ela xingou né xingou 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 daquele jeito ela xingou e aí galera o ruim da neve você vai dirigir você não tem uma referência né as coisas ficar branquinha assim você não sabe se tá na pista dentro da pista fora da pista perigoso também o problema é quando você pega uma estrada né só tá andando você e não tem trilha sabe isso que eu falo não tem ninguém andando aí só você o primeiro aí você tem que abrir trilha e aí você que perigoso no chefe sabe onde é que está a estrada agora quando tem assim carro passando você sabe dá para ir seguindo né tem trilha né esse é o perigo de andar na estrada e não tem muito movimento essa tá você né aí é de parar mesmo perigoso e à noite chega nada eu falei uma vez eu passei um medo hein noite viajando e eu falei não dá para parar sabe cada vez levando mais eu diminuindo a velocidade não tô chegando nada nenhum carro só eu sabe eu tô quase parando caraca daí eu vi um a luz vindo por trás é um caminhão nossa aí o caminhão passou com tudo eu falei nossa cara doido meu cara conhece a pista novamente ah mas não enxerga nada o cara passou com tudo aí eu andava de pisca alerta né aí quando ele passou ele jogou aquele monte de de neve em mim aí que eu não enxerguei mais nada sabe voou neve em cima do parado nossa e agora não fiquei na sério sabe que você fica na sério e agora o carro está andando não sei se vai cair vai cair fora da estrada não vai diminuir quase parado sabe nossa você não tem como parar tem que andar não tinha pista eu falei cadê a pista não tinha tudo branco assim não tinha pista falei tudo certo eu ia pegar um cafezinho antes disso aí bora lá galera pegar aquele cafezinho olha como tá bonito isso aqui e aí tá friozão a zero grau o que que a gente vai pegar aquele cafezinho gelado sempre é que o japonês vai um pãozinho de chocolate sempre é legal demais eu já não pego o café o café sem açúcar eu já pego um esse arroz aqui é bom tá cara é bom a comer beleza tem que começar pegar os banhinhos de quentão hein o que é que você quer que você quer que você quer mas correm sorvete o alívio o alívio os compras 30 yens é o próximo alívio cidadão um cafezinho quente Eu gosto sempre gelado. Partiu! Comi um franguinho. Nossa, esse franguinho é gostoso. Esse franguinho é bom. Mas é pequenininho. Tente comer. Vem que vai levantar o voo, hein? Era bom quando eu comprava, no final de semana, franguinho assado. O cara que sabia fazer. Sabia temperar. Um cara que é bom pra fazer isso, hein? Sabia temperar os frangos. Eu faço o meu ali, mas... Tem que ter o corte, porque lá já tá indo e voltando. Fica bonito. Ah, fica bom? Fica bom? É? Caramba, só que eu não consigo comer muito dentro do nosso cara. Tá bom? Tá bom? Ainda bem que você rasqueou pela metade ali. Coloca no chocolate. Esse croissant de chocolate é o melhor, galera. É o mais vendido aqui, ó, também, do fêmeo, né? Os japoneses gostam pra caramba esse tipo. Uma barra de chocolate, ó. Ó. Olha ali, ó. O cara dando risada ali, ó. De bigode. Olha ali. Olha ali, ó. Vou pegar uma daquela depois, ó. Isso é bom. Isso é bom. É artesanal. Exato. Sobremesas artesanais. Ó, meu. Mas eu lembro do ratinho, né? Aí, quando entrevistar o ratinho, falou o ratinho, por que você usa esse bigodão aí, né? É pra compensar que eu tenho o queixinho aí com o bigode com o peixinho. Isso é bom. Qualquer coisa? Tá no fim. É pra frente, hein, o ratinho, o ratinho, o ratinho, o ratinho, o ratinho, o ratinho, e aí eu digo, igual, ele compensa. Aqui só, cara. Ah. Eu tava mostrando ali uma reportagem que tava dele. Ele falou, olha, quando era criança, que eu fazia, aí ele foi levar a mostrafalinda dele na reportagem, sabe? Pra Injandaya, exato. Ele é de Injandaya, sim. É legendário aqui, a fazenda ali, sabe? Aquela região ali. Aí ele falou, quando ele era moleque, é que essa fazenda aqui era de um cara estrangeiro muito rico, sabe? E tinha campo de futebol. Aí os caras foram jogar futebol. Aí eu não tinha tênis pra ir jogar futebol ainda. E os caras não deixaram nem entrar, rapaz. Hoje eu comprei. Eu comprei a fazenda. E é minha. Você vê, né? Quando o mundo dá a volta... Por isso que... Ela tá bem todo mundo, né? Quem não sabe da manhã como vai ser. Ratinho! Nossa! Eu gostava de assistir Ratinho, cara. É engraçado demais. Despedi? É. Você não assistia não? Não, eu não assistia não. Eu via, assim... Dividindo com a manhã. É engraçado. E esse quebra-pau é mó zoeira, mó bagunça. É. Eu achava engraçado. Eu vi com o Ratinho. Eu vi a época do... A da brusinha do Chacrini. Eu achava muito engraçado. Mas eu achava engraçado o jeito dele, né? O Abelago Barbosa. Você lembra dele? Não, não é da minha época, não. O cara... Olha a da roda. Olha a minha viva. Vamos. Vamos embora então, galera. Galera, não falamos, mas a gente tá saindo agora. Hoje é dia 31, último dia do ano. 31 aí? 31. Caraca, hoje é dia 30? Não, hoje é dia 31. Amanhã já é o ano que vem. Amanhã já tá no dia 1º já, né? Ano novo. Vocês vão ver como que é o ano novo aqui no Japão. Depois da meia-noite. Eles fazem muita festa, será? Faz nada. Não tem fogos, nada. Não tem nada? Tem vários rituais, né? Aqueles enfeites na porta. Pra afastar mal, trazer energia boa, afastar o mal. Aqueles... Parece uma guirlanda assim. Sabe, galera, aqui no Japão? Eu costumo colocar tipo uma guirlanda, toda enfeitada assim. Mas eles pegam esse enfeite da porta e eles levam depois no templo, né? Pra queimar. Pra purificar, né? É purificante. Tem o... Toshidama. Dá presente pras crianças. Um envelope com dinheiro. É dinheiro? É dinheiro. É bom, né? É muito... Quero ver aquele peso. É muito bonito. Tem o do mochi. Nas lojas tem uma caixinha assim. Um mochi maior. Que o mochi é bolinho de arroz, galera. Tem um mochi maior e um mochi menorzinho. E uma laranjinha, uma... O mochi sabe que come com shoyu e açúcar. É, eu comi na escola. Shoyu e açúcar. Gostoso? Gostoso? Não. Eu gosto. Não gostoso? Não. Você não é japonês? É. Eu gosto mais de yanko. O mochi com coi é gostoso. Esse mochi, aqueles... Comek shoyu. Não. Mas o... Eu não falo pro amor, você é metade japonês, metade rondinho. Tem que gostar pela mesma metade. Então bora, galera. Bora. Vamos nessa aí. Partiu. Viagem. Pegar a estrada. Pé na estrada. Com neve. Agora é o cuidado redobado. Replicado agora, gente. Agora é... Devagar é isso. Quarto parado. É engraçado, galera, que aqui, quando tá assim nevando, quando eu volto sempre, quando eu volto do trabalho, é... O pessoal anda aqui a vinte por hora, quinze, vinte, trinta no máximo. Mas é. Bem devagarzinho. Quase parando mesmo. Tem que ser assim. A neve é pequena mesmo. Não dá pra andar mais que isso não. E tem que manter distância. Maior do que... Que normalmente a gente mantém, que é um carro de um pro outro, né? De um pouquinho mais. Quase dois carros. Porque se dá... Se tiver que frear... Você abre mais um pouquinho de espaço, né? Mesmo assim... Quase cento, né? De novo. Ainda bem que avisa, né? Né? Caracas. O bom do... 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 é mais seguro aqui no Japão né é mais seguro e acho mais prático também também é o trem né porque você pega a tua mala não tem aquele negócio de check-in nada né por exemplo você pega avião e check-in aqui vai pegar aqui para Nagoya para Toca check-in e tal que sei de né aquelas coisas tem qualquer outro trem não você já entra com a mala ali tiver o cachorrinho vai junto cachorrinho pode trazer acho que deve ter alguma área né faz animais a mente sei é entra no trem então pega as coisas vai ser a mesma coisa e o conforto né rapaz tem que andar de novo com o chinkansen andei uma vez só você mandou né não tem que andar no chinkansen tem vontade com esse galera vou mandar o chinkansen aí vamos ver se a gente volta de chinkansen não coloca no carro não né não melhor não voltar com o carro mesmo né na verdade eu fiquei me perguntando qual que é a diferença que já dekutsu também né o tokyo né que aquele né não é aquele chak chak meu tokyo né que é ele é bom também né só que é esse esse estranhozinho que se você pinga pinga que fica parando aí de escola ele é tchak tchak né fica tchak 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 é muito devagar né agora o tokyo se já já ele vai subir ela faz chinkansen é a mesma coisa é mais faz aí vai se o chak subia mais bonito né é e subia mais bonita rapaz você vai ver nos costos passando assim foi nossa cara tá tá aí aí anuncia né e ela tá chegando né falei mas já saiu agora já acabou aqui ó tá chegando no chino rapaz é rápido pra caramba até que ir impressionante hein e eu falei o próximo avião ficar mais longo porque eu não tenho aqui já chegou não deu nem para experimentar direito né eu falei ué já chegou eu pensei que tá aparecendo em maibara já tinha chegado lá e é mais cara que avião galera que você for andar de chinkansen que nem você vai daqui para tokyo é mais barato você disse de mesma coisa é quase igual deve tipo avião e chinkansen é quase mas eu acho que eu acho que talvez chinkansen é mais prático porque você precisa ficar despachando mal esperando voo né só chega lá e quer dizer tem que esperar o trem né mas só chegar lá com a mala entra com a mala e tudo e aí já vai embora aí galera aqui ó não é água né se você quer não é água não se quer gelo eu acho a pista que tá brilhando tem uns ainda não né não é água ainda mas confunde isso que é perigoso confunde às vezes e pode até ser se falando não é água e vai e é gelo né pode ser até gelo ali confunde isso que eu aí que é o perigo sabe se fala não ali atrás da poça era poça d'água se ele na próxima é não é gelo aí fica rodando é sempre assim né neva aí depois quando para de nevar mais ou menos aí começa a congelar eu acho que é o perigoso no outro dia depois quando é outro dia o mesmo dia quando para a gelo aí tá frio aquele frio né vira gelo nossa lembra uma vez que eu tava voltando na fábrica e tá ele andando devagarzinho assim tem uns lugares assim que tinha no mesmo não a 10 por hora ali ele dava uma patinada assim é você vê que é pneu de neve mas não segura não como é gelo mesmo eu tava vendo uma notícia na que na expressa né como ia levar muito estavam falando que é que andar com a corrente também não não pneu de neve só não adiantava não é mas que comprei no home center ele ele é de plástico é plástico e atende plástico acha não quebra é plástico reforçado já para a própria né plástico duro né tipo plástico né material que ele que é é tipo de plástico bem duro quando tá muito nervoso muito os caras já de madrugada já sai o tratorzão sai rodando dois tratorzão um do lado do outro tirando a neve por lá sabe nossa aqui não né aqui você não vê que não deve muito mas para aquele lado lado do nosso coelho lá nossa lá é até o teu tio fala fala para o Victor vim aqui fazer não dá uma olhada aqui aqui como é que tá aqui que ele tá nossa ali é feio mesmo ok ali é e aí hoje hoje mesmo tá falando que que é da 43 não 43 é muito tempo de neve aqui em Gui foi 0.3 nossa lá 40 e 4 centímetros de neve é 43 43 milímetros só uma olhada no celular aí que tava vendo ontem é mas já eu já vi uma época que eu cheguei sumiu carro no estacionamento só que eu falei que ele queria que ele tá aí aí ele ligado cadê o carro bicho maria agora para ficar o carro aí eu assumiu sabe encheu tudo o estacionamento dos carros sumiu carro aí você tem que ir tirando com a pata tudo tudo tem que até descobrir naquela época né mas os carros que ali na na no alojamento caraca assumiu falei nossa primeira vez que eu vi e nunca tinha visto neve falei caramba o negócio é é feroz neve aí eu conversando com o japonês os dias depois eu falo faz 25 anos que não leva desse jeito a feita vinte e cinco anos que não é daquele foi nosso cara eu peguei uma nevasca aqui falei 25 anos mas eu peguei uma neve de falar puxa e neve depois mas depois levava mas não não tanto que nem aquela vez né essa região aqui não leva tava nevando mas a gente sempre leva então como é que não tá aqui não leva vixe lá em fupui deve tá demais então né aqui quase não leva né e tá nevando bastante esse ano esse ano acho que é um dos anos mais que mais levou quer dizer não sei começou agora né mas o que mais vai levar né rapaz negócio de cabeleireira que dá dinheiro ai luxo vai tamanho cabeleireira ali ó é esse salão é mó grandão caracas estiloso deve ser caro também e ele reformou esses dias aí reformou tudo ali ó que é bonita e é mais carinho médico corta cabelo aí fazer permanente se gasta aí vinte pau quinze vinte diz que o japão é um dos países que mais gasta com um negócio de beleza né por isso que tem um em cada esquina você vê um salão de cabeleireira de beleza aqui né tem muito mas a a a japonesas tem assim que vir na a maquiagem a pele bonita né bonita mas é bonita hein mas é muito bem lisinha mas você vai passar um bastante maquiagem também deve passar mas não parece né eu sei que elas cuidam muito em quando é sol usa é guarda-sol para não pegar sol né queimar né pele macia a cultura deles né que dá uma velha mas chega no inverno ali diminui saia eita isso aqui não entendo melhor né saia galera vocês tem ideia fazendo menos menos 2 graus as meias tudo de sainha curto sabe com as pernas para fora certo usando aquela meia calça na velha que esquenta né mas é é doida é o inverno aqui os dias ficam muito curto né começa a clarear agora sete pouquinho e escurece quatro e meia umas quatro e meia cinco horas da tarde é o gasto aqui que a gente viria umas duas vezes é esse restaurante muito bom galera o que é o gasto e nossa pizza né que é bom eu tô vendo carro de trás ali o cara não tirou a neve do carro dele não é só deu uma passada assim no para-brisa se acha resta tudo neve acordou a hora para a brisa dele acordou atrasado olha lá e nem tirou tá passando só do para-brisa né e aí falar vai chover e vai derreter por cima e quando tem tem irrigação no estacionamento onde neva né que não é porque não tem muita não tem nada com irrigação aqui sabe mas com irrigação para para escoar a neve né vai derreter a neve né aí vai agora você pega um estacionamento tem isso aí no lugar de neve você tá ferrado você tá vendo o macho ou teu amigo lá ele falando isso aí né tirando neve eu vi lá o estacionamento eu falei nossa cara sofre alinho ele tira neve na pá nossa vai te falar isso tira neve na pá não é fácil não é uma vez eu eu falei não essa vez eu não vou tirar neve né eu vou comprar a mangueira deixar a água bem devagarzinho comprei a mangueira mas é próprio né para neve né cheio de furinho né aí coloquei ali para no estacionamento é isso que é é quando nevar tá limpo e ficava limpo mesmo né porque é se tá caindo água a neve vai caindo vai derretendo fica limpo ali sabe não acumula aí quando chegou a conta no mês seguinte eu falei cara conta de água você é doido é de água de luz de água eu falei caraca meu veio assim é umas três quatro quatro vezes a mais é louca é é você pagava vamos dizer é era caro agora hein te pagavam uns três na era bem cara tive que até pode ser lá vai nunca mais né aí eu aí eu falei caraca meu meu conta ali vinha um absurdo né acho que ele uns 30 mil mas de de água né falei caracas e agora eu vou ter que passar eu vou tapar pau de água É, acho que deu quase isso aí, eu sei que era cá, tive que até perto, sei lá, aí eu fui ali na companhia de água, né, eu falei, olha, a conta do mês passado deu, e esse mês é isso aqui, e o Lúcio falou, nossa, até o japonês já assustou ele, ele falou, será que não tem vazamento no banheiro? Você fala, não, fui eu mesmo, ele falou, sabe que não vazou o banheiro, alguma coisa, né, aí eu falei, é, eu acho que não, né, tal, mas não tem nada diferente, eu não falei qualquer manhã, né, sabe, aí ele falou, acho que tá vazando o banheiro, dá uma olhada lá, né, mas aí, ele falou, mas se for assim, a gente pode, se tiver difícil pra pagar, dá pra parcelar, né, falou, Mas, manda ver se tem vazamento, se não vai vir de novo, vai vir de novo, bastante, né, aí eu falei, então, bunkatus de quiro, né, bunkatus de quiro, que massa, aí eu parcelei umas três vezes, pensou, parcelar conta de água, rapaz, aqui também não tinha muita reserva pra pagar a vez, você tinha, né, mas eu ia pagar tudo de uma vez, né. Mas aqui no Japão, tudo, né, que você não tem dificuldade de pagar, só chegar lá e falar, tem como fazer bunkatus? É, eles entendem, né, a situação sua, né, o cara não vai ficar pedindo as coisas, se você faz o compromisso que vai pagar, eles parcelam lá, faz do jeito que você consegue pagar, né, é muito interessante isso aqui, galera, porque, né, no Brasil não tem dessas coisas não, chegar, aliás, acho que tem, né, fazer acordo, né, dependendo da empresa, acho que você consegue fazer acordo, se falar que tá com dificuldade, mas aqui é fácil, você chega lá e fala, ah, tem como fazer isso, eles fazem. Não pode deixar batido, né, você não pagar, né, você tem que ir lá, tem que fazer um compromisso, eles entendem, né, a dificuldade você tá indo lá, porque você tá em dificuldade, agora se você deixa de pagar e não vai, não justifica, aí é complicado, aí é bom. Isso aí, isso faz, hein, qualquer repartição, se você quiser, se você quiser fazer por um carro, você faz. E esse foi o primeiro episódio de Pé na Estrada, temporada 5, Monte Fuji, se você curtiu, já deixa aquele like pra fortalecer o canal, e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que temos vídeos toda semana, e aguardem os próximos episódios de Pé na Estrada, tamo junto! Legendas por TIAGO ANDERSON